Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim, gente meu povo, chegando aqui para mais um Pardausada, quadro, programa, enfim, como você quiser chamar, que começou ontem no canal, onde a gente é obrigado a falar de campo e bola, e hoje o tema é muito legal, obviamente marcando nessa semifinal de Copa Sul-Americana, não dá para desviar a atenção de Penharol e Atlético, vai ser uma semifinal extremamente disputada, vai ser uma semifinal, eu já estou pensando na final, mas tem a semifinal ainda, decidida nos detalhes, e um dos fatores muito legais dessa disputa são jovens, porque a gente vê muito o pessoal lá do Uruguai, e quem acompanha mais o futebol sul-americano, destacando como foram os jovens que voltaram a botar o Penharol num cenário de protagonismo dentro da América do Sul, algo que não acontecia há muito tempo, sabe? É rotineiro a gente ver análises exaltando Facundo Torres, jogador que já teve propostas até de alguns clubes europeus, como o caso do Lyon, Augustin Canóbio, esse já está há mais um tempinho, quem acompanha libertadores sul-americana vai lembrar de alguns confrontos do Canóbio contra Palmeiras, contra Flamengo, e talvez o maior dessa expectativa, dessas estrelas, a gente sabe que o futebol uruguai é muito bom na hora de revelar atacantes, um país desse tamanhinho, que revela Luiz Soares, que revela o Cavani, revela Furlan, revela Estuane, revela Max Gomes, é um país rotineiro na hora de revelar centroavante, sendo que o futebol brasileiro sente muita falta, e talvez o maior desses seja Augustin Álvares, Canário Álvares, o artilheiro da equipe do Penharol. Mas acho que esse papo de geração de ouro, de ser um clube sustentável em relação às suas demandas, não serve só para o Penharol, acho que o Atlético entra muito forte nessa briga, até mesmo quando o assunto for comparar com o seu rival, e a gente vai mostrar isso para vocês. Mas para começar a resenha, acho que a gente precisa entender, por que esses clubes buscam soluções internas? Por que esses clubes buscam soluções caseiras? A gente costuma falar que no futebol brasileiro, só se utiliza a base na necessidade, no momento ali, que realmente está precisando, que os medalhões não vêm dando conta do recado. Eu não sei se no futebol uruguaio é a mesma situação, mas eu vejo um caso parecido, tanto do Penharol e no futebol uruguaio em geral, quanto do Atlético, por que? Utilizar a base, ter a base como uma fonte de esperança ali, para você conseguir ter soluções, acaba sendo um contraponto aos que têm muito dinheiro, sabe? Então, no futebol brasileiro, falando especificamente de Atlético, vejo o Atlético buscando soluções internas, a partir do momento que olha para o Flamengo e vê que o poder de investimento não é o mesmo, olha para o Atlético Mineiro e vê que o poder de investimento é o mesmo, São Paulo, Corinthians, enfim, vários outros times que acabam se estabelecendo por serem muito mais ricos e, beleza, eu não posso disputar, sei lá, deixa eu pensar um jogador aqui, eu não posso disputar o Pablo com São Paulo, tenho que vender o Pablo, mas eu posso ter um cenário possível de revelar um Bissoli que inclusive passou na base de São Paulo, sabe? Ah, não consigo manter um Léo Pereira, mas eu posso ir buscar um Lucas Fasson, muito mais barato, mais jovem, com potencial também de me render um retorno técnico e um retorno financeiro. Eu acho que é muito parecido com o que acontece no futebol uruguai. O futebol uruguai tem como concorrente o futebol europeu, que sempre está de olho, o próprio Penharal recentemente vendeu o Facundo Pelista e mais um dos jogadores dessa geração que poderia estar aí ajudando, jogou contra a gente na temporada passada pela Libertadores, mas está no futebol espanhol, se eu não me engano está na Alavés, mas foi comprado pelo Manchester United. Então, no final das contas, tem essa situação do futebol europeu, que sonda já um dos jogadores desse próprio Peharol, e também tem a questão dos outros países da América do Sul. É mais um concorrente que talvez o futebol brasileiro não convive. Se a gente for levar em consideração, o próprio Peharol perde da vitrine para a gente. O Atlético tem a condição de chegar lá e tirar um dos grandes jogadores, o Camisa 10, de um dos principais times da América do Sul, de um dos mais tradicionais. Então, o modelo econômico que Atlético e que Peharol estão inseridos, eles obrigam você a olhar para a base e buscar soluções, porque economicamente eles estão muito atrás dos seus rivais, seja no mercado nacional, seja no mercado internacional. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, está dando o dedo para vir o primeiro campinho, que são as prováveis duas equipes, sabe? Talvez do Atlético eu tenha mudado um pouquinho para inserir alguns jogadores, mas basicamente vai ser isso aí. Talvez a entrada do Pedro Henrique e do Richard no time do Atlético, alguma possibilidade de mudança também no time do Peharol com a entrada do Valentim Rodrigues, mas basicamente é esse campinho. Eu olho e eu observo jogadores experientes nas duas equipes, líderes das duas equipes, jogadores que estão muito tempo vestindo as respectivas camisas, né? No Peharol a gente pode falar de um Walter Gargano, que faz parte dessa fase muito boa que o futebol uruguaio vive, um jogador com vivência de futebol europeu, isso é muito relevante. A gente pode falar de um Cepelini, que rodou bastante, foi para o futebol mexicano, voltou para o Uruguai, sabe? E vem sendo o cara que compõe esse quarteto ofensivo junto com os garotos. A gente pode falar do próprio Kevin Dawson, quem acompanha as competições sul-americanas, sabe que o Kevin Dawson é um goleiro que está há muito tempo. O Peharol já, inclusive, participou de brigas contra brasileiros, então são jogadores muito expressivos, muito significativos. O próprio Giovanni Gonzalez, jogador que veio do River Plate, hoje está frequentando a seleção uruguaia, uma peça muito importante desse Peharol. Um atlético não precisa nem falar, né? Você tem o trio de ídolos, o trio que fez parte da conquista de 2018 como titular, um trio muito importante de Nicão, de Thiago Heleno e de Santos, mas você tem um Terange que veio do próprio Terol, você tem outros nomes ali que compõem muito bem esse time, que tem seus jovens, mas busca o equilíbrio através dessas referências, sabe? Agora, beleza, a gente viu esse campeão. Agora eu vou estalar o dedo, tá? E quem fica para a gente realmente entender essa discussão de geração de ouro? Qual clube consegue encontrar mais soluções através desse processo de revelar jogadores? No Peharol, tem o Valente Rodrigues, que é mais reserva, existem outros jovens extremamente talentosos, mas no time titular, da base titular, você se resume a esse ataque. Não que seja um ataque pouco dentro dessa comparação, sabe? Você tem um Canóbio, que é um jogador de muita velocidade, um time muito associativo, sempre vai buscar o diálogo, sabe? Sempre busca o apoio no pivô de Augustinho Álvares. Então, jogador muito interessante, você tem o Facundo Torres mais criativo, mais lindo para o meio, construir jogadas, extremamente desequilibrante, que pensa muito rápido, sabe? Então, é um jogador assim que compõe muito bem esse time, é basicamente o Nicão da equipe deles, o cara que tem essa capacidade de ser agressivo, mas também é muito cerebral. Você tem também o principal do trio, né? O Augustinho Álvares, que é um jogador que vem num momento muito bom, fazendo gols, um repertório de finalização impressionante, cabeceia por cima, cabeceia por baixo, é um jogador que consegue explorar pequenos espaços, tem muita força física para disputar com os zagueiros. Então, é realmente um trio muito interessante. Não estou descredibilizando nem um pouco esse processo de revelar da equipe do Perón, mas se a gente for olhar para o Atlético, eu acho que a gente tem mais possibilidades para compor um time titular através do nosso processo, tanto de aspirante quanto de base, que é revelar jogadores. Existe essa intenção de revelar jogadores, né? Então, no final das contas, acho que a gente fala de um façom recém-chegado, mas contra a juventude, demonstra que pode nos ajudar demais, um zagueiro de boa saída de bola, um zagueiro técnico, um zagueiro capaz de nos ajudar em vários aspectos, sabe? Alto, rápido, acho que a entrada do façom contra a juventude vai marcar um jogador que não vai mais sair daqui, acho que isso é fato. Aí você tem o Agner, talvez um dos nossos melhores jogadores, extremamente criativo, ataca bem, defende bem, muito maduro para entender diversos cenários do jogo. O Abininho, vocês sabem que não é só porque tem a camisa lá atrás, não, é amor sincero, gosto muito do jogador. Aí para o meio campo, você tem uma dupla de volante de Christian, você tem uma dupla volante de Eric, são dois jogadores assim que se entendem muito bem, dinâmicos, a gente vê uma queda de rendimento do Christian nos últimos jogos, mas é um cara capaz de qualificar a saída de bola, de fazer uma transição mais tranquila, enquanto o Eric na leitura de espaços, na dinâmica, na imposição física, pode nos ajudar bastante. E na frente você tem o Guilherme do Soli, que nos últimos jogos, nos últimos seis jogos, que é a marca que ele voltou para o Atlético, já tem um número de gols bem razoável, quatro, dois contra a LD, um contra o Palmeiras, e um contra a equipe do Juventus, o mesmo número de gols que o Agustin Alvarez nos últimos seis jogos. O Soli ainda teve um anulado contra o América, então vive uma grande fase. Eu ainda botei o Zé Ivaldo nessa lista, que também é um jogador revelado pelo Atlético, também é um cria do Cajú, então no final das contas, a maneira e a capacidade do Atlético de buscar soluções internas, a gente bate muito nessa tecla. Se sobressai, pode não ser a geração mais dourada, que a gente viu de Renan, que a gente viu de Bruno, que hoje são jogadores que brilham no futebol europeu, ainda tinham bambu, enfim. Mas falando em capacidade de revelar e esses jogadores revelados terem um protagonismo muito grande, óbvio, eu superentendo o momento do Pé-Rol e respeito o momento do Pé-Rol, mas eu não tenho como não destacar o momento do Atlético. Então, a pergunta é, geração de ouro do Pé-Rol ou do Atlético, para mim são das duas equipes. Você vê um protagonismo maior da equipe do Pé-Rol, os seus principais jogadores ali dentro desse cenário, mas você também vê uma base maior dos jogadores revelados pelo Atlético. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado. Segundo parte da ousada da história, a gente vai tentar levar muita longa para esse programa, para esse quadro aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu! Até mais!